Ô Brutalhada, firme no boi, apertando o gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Deixe seu like, se inscreve se você não é inscrito Essa sequência aí diretamente do velho Texas Galera, já estive nessa loja muitas vezes, minhas botas todas, o pessoal pergunta, onde você compra, você manda fazer? As botas do Marco Brasil Filho, a maioria é daqui dessa loja, tô falando da Justin Discam Boots É uma loja, na cidade de Justin, a cidade chama Justin, a loja também E aqui que eu compro minhas botas, e ali tem a outra parte da lojinha também, pequenininha Galera, pensa numa quantidade de bota barata, preço e pão, trem diferenciado, é tudo aqui galera E tem a outra menorzinha, que é lá pra cima lá também, onde eu acho a calça da Cinti por 20 dólares Mano, vou mostrar a loja pra vocês, com a lesão massa, vem com nós E ó, detalhe, tem essa loja toda, e outra continuidade dela, ó Outro barracão do é o tamanho, vocês não estão entendendo pessoal Eu quero muito like nesse vídeo, vocês pedem vídeo assim Então, out, ok galera? Out é saída Vamos aqui em entrada, dá uma olhada, a gente já entra na loja? De que jeito? Já encontro um monte de chapéu E tudo ao chelete, ó Olha o tanto de roupa, véi Mano, é muita coisa E tudo em promoção A dona Rafael, aí já É hoje que eu vou comprar E aí? Aí eu vou comprar o quê? Vem a bota Essa botinha? Não Gente, eu não tava se falando Nós estamos aqui na primeira parte Subindo pra lá, daqui a pouco eu vou pra lá Antes eu vou no Berdão, meijão Já dei um cagão aqui Uma vez deu uma dor de barriga Eu interditei esse banheiro aqui Daqui a pouco eu vou Então galera, continuando Dá uma olhada, já chegamos aqui, já vamos ver, ó Colete Yellowstone Vinte e nove dólares, galera Um colete E é lançamento Calugo da Yellowstone Vê que trem massa Jaqueta Da Handler Que jaquetão brabo Vamos ver quanto tá saindo Vamos ver se tem preço Não achei o preço desse aqui, ó Esse camisetão da Da PBR Olha essa camisa aqui, ó Da Handler Vou achar um pouco Dezenove dólares, velho Dá uma olhada Um naipe, a qualidade da camisa Apenas é nove dólares Se eu fosse num Sense Outlet Seria provavelmente uns quarenta Dólares aí, tranquilamente Aí, ó E a long sleeve, ó Pra cara grande, entendeu? Então dá certinho pra mim Achou alguma coisa? Cinco dólares, velho Promoção, olha isso Cinco dólares a camiseta Não é nada É muita coisa, velho Dez dólares Camiseta da loja As coisinhas femininas Mostra a jaqueta aí pra mulherada aí Cadê as mulheres aí do canal também? Vamos ver Agora vamos mostrar Hangler Por quanto? Ó, 22.95 e below E pra baixo Pode ser que saia mais barato Vamos ver os hats Caralho, 20 dólares Mas esse aqui é aquele chapazão bem Que é Bragaia, né? Twister É, vamos ver os American Hat Não é dos brutos também, não? Ó, 50% de score Do preço original Cara, esse tá barato 37 dólares, ó Era 74 Tá 37 dólares American Hat É daqueles mais simplesão, tá, galera? Você vê que é uns bangorão Um trem aí Ó lá Bangora Maior chapéu pro dia a dia Pra quebrar um gás É esse aqui, ó Entendeu? Vamos ver o chapéu pra cá Ó, os American Hat Esse aqui já Ó, esse Esse é brabo Esse aqui já é uma qualidade mais Mais braba, tá ligado? Vamos ver quanto tá saindo isso 62 dólares, véi Tá barato demais, ó Era 125 Tá por 62 dólares Lá na própria American Hat Esse aqui vai ser uns 150 170 dólares Esse chapéu Sem sombra do uso Que massa, véi Olha o chapéu do Sorocaba aí O chapéu do Sorocaba Aqui tem uns outros Esse aqui é de De filtro Muita de filtro Chapéu da Ariat É muita coisa, galera Mais camisão pra cá Hangler George Swede Camisão aqui Oxe Aí eu fazendo uma mança Olha essas jaquetas aí, né Far Olha essas jaquetas Da Finals Que coisa linda, véi E tá apenas Olha isso Era 149 dólares E aqui tá por apenas 40 dólares Cês tão entendendo Como que funciona Esse outlet? Cê me fala pra galera Que tá vindo pra cá Eu gosto de trazer o pessoal Os amigos Eu falo Vamos lá em Justin Que os caras chegam comprando Em outras lojas Aí, ó Aqui tem outra parte Só de jeans, galera Essa parte aqui é só de jeans Só dos jeansão Hangler Olha, os autenticão E tem uma outra Amor, vem cá Aqui é uns provadores Tudo jeans, ó Fora, tá, pessoal Que tem a outra loja Do outro lado Que nós não távamos falando ainda Viu? Então cês imaginam Olha os bootsão Diferente A minha parte de bota Ó, isso aqui é só bota, galera É muita bota A minha parte geralmente é essa aqui, ó Já tinha visto uma loja grande Como essa ou não? Não, gente Meu Deus, que loja enorme Grande, né? Você viu os coletes de Yellowstone lá? Sim, eu tava olhando Quero ir Ó, minhas botas, amor Acho que isso aqui Eu já vi em muitas vezes essa loja Minhas botas é tudo aqui, ó Só acha aqui o meu tamanho Ó, essa tá bonita, hein? Pô, achei chapéu American Hat Sessenta e poucos dólares Tava cento e trinta Lá na loja é uns cento e setenta Achei aqui por sessenta dólares Ó, galera Se liga essa bota Tony Lama Era duzentos e trinta Não, ah, é duzentos e trinta dólares O tamanho é treze Mas é um... Acho que é um elefante Tem muita coisa, viu? Mas olha, aqui tem essa bota Ó, as botonas Fica com um takezinho aí, galera Segura, diretor Manda aquele take bravo pra nós Ó, galera Rafa, achou uma bota aqui Cento e cinquenta dólares Essa aqui tá meio grande Mas achei, achei bonito Calma, a bota tá diferente, né? Olha essa que eu achei pra ela Verdade Noventa e nove dólares Provoção ainda, né? Era cento e setenta e quatro É o que a gente gosta Ó, que bota bonito Tá um trem diferente Ah, entendeu? Você põe no peso e fala Ó, a sua bota não fala português, não A parte do meu pé aqui Olha lá, calça Vamos ver O dia que você vai falar Grávida calça A bota tá difícil Grávida só Fica com a sua bota Você tem que levar um tap Pra puxar Economizou cinquenta dólares Essa outra aqui Estétil também, né? Olha, você tá bonito É, também tá bonito Estétil, são grupos Ó, mas essa bota aí Ticanona, né? Ticanona? Tô falando Galera, eu falei pra ela Bota assim, de avestruz Essas coisas Lá no Brasil, cara Tem tanta bota Tanta marca top Sai tanta bota bonita Que não vale a pena Tem que ser uma bota Um trem meio diferente, sabe? Olha só os bonézinhos Que eu gosto Dez dólares Tá sua cara esse, meu amigo Hangler ainda Ó Dez dólares Dez dólares Esse boné da Hangler Mas básico Aquele de Miami Que eu comprei Eu falei pra você Ô, deixa eu ver Essa bota de novo Dá um look Gostei dessa bota, viu? Olha o outro boné aqui A NFR Cinco dólares, ó Barato, hein? Gente Eu vou lá do outro lado Agora ver minhas botas Vamos lá agora ajudar eu Agora Você já escolheu a sua, né? Vai ser essa, né? Hã? Por favor, tem que levar essa, né? Tá barato Tem que levar Sem dólar Tá diferente, mano Tá chique, hein, pera Ó, galera Essa bota da Team Hall 192 dólares Não que tá caro, tá, pessoal? Comparado pro Brasil Vai dar, o quê? Mil dólares Barato a bota dessa Mas entre essa Aquela, mano Que ele escolheu É que a Team Hall Tem esses detalhes aqui, mano Eu achei muito mais bonita Aquela bota dela, tá ligado? Tem até um chinelão aqui Aí a bota que ele escolheu Foi essa aqui, ó Meio cinguinho Testou, viu que tá boa? Então é isso aí Agora vamos lá Com uns de arraia aqui, ó A de arraia é cara, ó Nem tá aqui as cores Não é bonita Galera, encontrei esse chapéu aqui, ó Da American Red A Rafa vai pegar aquele lá Foi o único que eu achei do meu tamanho Eu tenho parceria com eles Toda vez que eu venho aqui Eu vou lá Então pego os chapéus Na parceria Mas, galera Encontrei muito barato Olha isso aqui Lá na loja O preço do chapéu é uns 180 dólares E aqui tá por 57 Então eu vou levar Porque é um chapéu a mais Por mais que vai ganhar chapéu lá É um chapéu a mais Pra ter guardado Enfim, bora usar Vender pra algum amigo Dar de presente Fazer alguma coisa Galera, fomos expulsos da loja Literalmente Literalmente Não é que fomos expulsos, galera Fechou Deu o horário E a gente tava ali, né A Rafa comprou bota Pegando as camisas Provando Os caras só falam assim Em 5 minutos eu acho que tá fechando Em 5 minutos a loja fechou, velho E fechou mesmo? E fechou em 5 minutos Tipo, não deu assim igual nós brasileiros 15 minutos, entendeu? Foi foda Galera, outra loja do outro lado Tava nessa Olha o tamanho da loja Ai, a gente tá triste Não deu tempo pra fazer nada, né? Vamos ter que voltar depois Vamos ter que voltar depois A gente volta a segunda A loja é muito grande cor Será que não dá tempo, não? Tá fechada Não é comprada Perguntou? Ela falou assim Não tá achando a mesma hora Então mais pouco Segura aí Pode ir Se tá aberto Pode ir Então é isso, galera Não deu pra mostrar o outro lado Olha o meu bar A gente vai voltar A gente vai voltar Ah, precisa abastecer Já vem parar de abastecer Olha o barzão Pegando fogo aí Galera, então é isso, mano Não deu pra mostrar tudo Loja Não usa com as nada, né? Pelo tamanho da loja Pelo tamanho da loja É muito grande, né? É Quem quiser mais vídeos Assim como esse Em outras lojas Tem muitas outras lojas, tá, galera? Que não seja um atlete, mas Tipo Gente, lá no Cavenders São bem mais caras, né? Tipo a boot bar e tal A boot bar e outras coisas Mas tem uma loja que eu quero ir Que é de menina Que as meninas vão enlouquecer Sério? Aham Olha, essa eu não sabia não Sério, cada jaqueta Que eu fiquei louca Gente, louca Então é isso aí, galera Tamo aqui dirigindo o barjão Prestouro de família E é isso aí Então vamos finalizando Mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Um beijo do MBF Um beijo É nóis Deixa muito like Se inscreve Quando eu quero inscrito É nóis Let's go Com nós Valeu Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí